Olá galera do YouTube, estou aqui de volta para fazer um vídeo para vocês para proteger o seu WhatsApp contra fraudes, contra clonagens. Vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui ensinando como vocês protegerem o seu celular com senha e não deixar que a pessoa faça nenhuma falcatrua com seu celular e com seu WhatsApp. Temos visto vários exemplos de pessoas fazendo clonagem no WhatsApp, pedindo dinheiro emprestado, fazendo várias coisas inescrupulosas com seu aparelho, com seu WhatsApp. Eu vou ensinar aqui para vocês rapidinho, uma forma bem garantida de você proteger. Sem mais delongas, vamos para o tutorial. Vocês têm aqui a tela principal do WhatsApp. Logo aqui acima, na parte superior direita, tem três pontinhos. Você vai clicar nesses três pontinhos, vai aparecer uma nova aba e aqui nessa nova aba tem um novo grupo, nova transmissão, WhatsApp web, mensagens favoritas e configurações. Você vai clicar aqui nessa opção de configurações. Chegando em configurações, você vai ter todas essas opções aqui. Vai aparecer o seu nome, né? Logo em cima com a sua foto, conta, conversas, notificações, uso de dados e armazenamento, ajuda, convidar um amigo. Você vai clicar na primeira opção, conta. Nessa opção conta, privacidade, segurança, confirmação em duas etapas, mudar número, solicitar dados de conta e apagar minha conta. Você vai escolher a terceira opção, que seria confirmação em duas etapas. Chegando aqui em confirmação em duas etapas. Para mais segurança, habilite a confirmação em duas etapas, que solicitará um PIN quando você registrar o seu número de telefone com o WhatsApp novamente. Então isso aqui serve para você botar uma senha para impedir que a pessoa possa fazer a clonagem. Vamos clicar em ativar e aqui ela vai pedir para você colocar uma senha. Insira o PIN de seis dígitos que será solicitado quando você registrar seu número de telefone no WhatsApp. Então nós vamos colocar uma senha de seis números. Logo depois de você colocar a senha, ele vai pedir para você repetir. Então nós vamos repetir a senha, a mesma senha que nós colocamos a primeira vez. Logo após, vai aparecer aqui essa opção confirmação em duas etapas. Adicione o endereço de e-mail à sua conta para redefinir seu PIN, caso você o esqueça, e para proteger a sua conta. Isso aqui é para você poder resgatar a senha se você esquecer. Então nós temos essa opção aqui para isso. Aí nós colocamos um e-mail válido. Eu tenho um e-mail válido, eu coloco aqui, para se acontecer uma situação de eu esquecer a senha, eu poder fazer o resgate. Vamos colocar aqui o e-mail. Ele vai pedir para você repetir o e-mail. Depois que você faz isso, ele passa para essa tela aqui, a confirmação em duas etapas está ativada. Você vai clicar em concluir e pronto. Sua senha já está válida no seu WhatsApp e você vai ficar protegido contra uma clonagem no fato de alguma pessoa tentar fazer isso com você. Você pode fazer também, mudar, tirar isso, desativar, mudar o PIN que seria a senha e mudar o endereço de e-mail. Tudo nessa mesma parte de conta, que tem essa configuração em duas etapas. Prontinho, você pode usar o seu WhatsApp agora com segurança, porque é muito difícil uma pessoa conseguir adivinhar a sua senha de seis dígitos e poder burlar essa parte de segurança do PIN. Espero ter ajudado todos vocês com esse breve vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e marcar o sininho das notificações para dar uma força ao canal. Valeu, galera! Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau!